Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, muito bom dia aí, uma boa tarde, uma boa noite Bem-vindo a mais um vídeo aí nesse final de semana, na verdade hoje tarde de domingo né Eu estou aqui na cidade de Chijucas do Sul, no Paraná, tá bom? Prestes aí a deixar o estado do Paraná para entrar no estado de Santa Catarina E na sequência eu quero registrar para vocês aí, logo à frente, coisa aí de uns 30 quilômetros mais ou menos Descendo a Serra de Garuva, tá bom? Aqui as mais da BR-376, tá? Vou mostrar aí para vocês aí A BR-376, tá? Pessoalzinho ali tirando foto, caminhão É isso aí galera, tá? Eu quero mostrar para vocês aí Saindo do estado do Paraná E entrando no estado de Santa Catarina Tá bom galera? Hoje é domingo E vamos lá então Olha, eu esqueci que eu deixo trancado Toda vez que eu saio, eu tranco meu caminhão Beleza pessoal? Tá certo gente? Vamos lá então Mostrar para vocês Deixando o estado do Paraná e entrando no estado de Santa Catarina Certo? Vamos comigo então Mostrar para vocês Fazer o registro Tá? É isso aí Já voltamos aí então galera Vamos lá então comigo Valeu Bora então pessoal Bora? Vamos então aí Da sequência Nossa viagem aí Tá bom? É isso aí Vamos lá então galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o Marvel Olha o Marvel passou buzinando aí Eu nem vi que foi o Marvel Tá? É isso aí Vamos lá então Vocês estão vendo essa garotinha aí ó Essa menina Ela é apaixonada por caminhão Ela tá com os irmãos dela Essa garotinha aí Vamos lá Vou pôr o snack Caramba Essa garotinha Vocês viram que ela tá com o celular na mão ali? Tá ela e Acho que dois Dois rapazinhos jovens Bem jovenzinhos sabe? Da idade dela mais ou menos Essa menina deve ter uns 15 anos de idade Ela é apaixonada por caminhão Parei aqui Veio ela e os dois irmãos dela Conversarem comigo É Fizeram ali umas perguntas Relacionadas Ao tempo que eu tô na estrada Tudo Aí eles estão aí Eles estão aí tirando foto aí De caminhão na pista Segundo ela e os irmãos dela E os pais que inclusive estão com eles Disseram que eles vêm aí Todo final de semana Todo final de semana quase Eles estão aqui Tirando foto de caminhão aqui Mas é isso aí Vamos lá então pessoal Vamos lá então gente Olha só É pessoal Inclusive Pra quem me acompanha aí Quero agradecer muito aí A participação de todos vocês Que estão sempre aqui Meu penúltimo vídeo né Ah vai Vamos dizer Vai o último Vai Sem fora esse aqui Foi aquele que eu fiz na Argentina né Eu tava com aquele barulho insuportável Aqui na No painel aqui Tipo um barulho semelhante A de um A de um habito A de uma campainha Quem acompanha meus vídeos aí Deve saber Aquele foi o último vídeo Eu até cogitei em ter feito mais vídeo Tudo Mas aquilo me deixou tão aborrecido A tal ponto Que eu até desanimei Sabe Eu desanimei de verdade De verdade mesmo De fazer vídeo Por causa daquele barulho Aquela cigarra aqui no meu ouvido Né Mas já arrumaram Graças a Deus né Agora estamos aqui Tá É Prestes aí De descer a Serra de Garuva Ou Serra de Joinville Tá bom Beleza É isso aí Vamos lá então Mostrar pra vocês aí O registro né Descendo essa Serra aí De Garuva Joinville E aí E aí E aí É isso aí galera Final de semana Eu saí hoje de casa Era por volta das 5 horas da manhã Pra quem não sabe Eu saí de casa hoje Era por volta das 5 horas da manhã Eu fui sair de casa hoje Lá de Sorocaba né E agora estou aqui Tá bom Ah eu não disse pra onde eu estou indo né Eu estou indo lá pra Como que é Lá pra Criciúma Tá bom Daqui lá galera Eu creio que Tem uns 400 quilômetros aproximados aí Daqui até Criciúma Santa Catarina Tá bom Beleza Eu estou indo pra lá Estou indo lá pra Criciúma O que aconteceu inclusive pessoal Aquela carga que eu vim do Chile O que que houve Com aquela carga que eu vim do Chile Eu vim do Chile com aquela carga E a empresa ela colocou um foguista Pra ir descarregar Pra mim e carregar Entenderam Aí o colega foi lá Descarregou pra mim E na sequência carregou E me entregou o caminhão carregado Esse caminhão foi carregado no sábado Gente tá E eu saí pra viajar Eu saí pra viajar Eu saí pra viajar hoje Na verdade eu peguei o caminhão ontem Lá na filial Ao dormir com ele em casa Saí hoje em casa 5 horas da manhã Agora estou aqui Prestes a deixar o estado do Paraná Tá E entrar no estado de Santa Catarina Tá bom Mas é isso aí Vamos lá então Vai descarregar ali em Concordia Ali em Concordia Ali em Criciúma E depois só Deus sabe É rápido galera Inclusive eles até me ofereceram Perguntaram Frilder Se quiser o tirador de folga Vai lá e tira O nome dele é Wagner O cara muito do bem Sabe Vou fazer menção ao nome dele E acho que não tem nenhum problema Aí o Wagner Eles queriam que o Wagner viesse Aí o Wagner me falou Frilder Se quiser eu vou lá Tudo Descarregar teu caminhão Lá em Concordia Aí eu pensei Sabe gente Eu não optei Por deixá-lo vir E eu mesmo Me encarregar De fazer a viagem Porque de repente Descarrega aqui Aí manda o caminhão Carregar lá pro Rondônia Entenderam Ou pro Nordeste Enfim Aí você fica jogado No pátio lá Esperando o caminhão voltar Aí pra mim não dá Entenderam Eu prefiro eu Ir descarregar Já os três dias Que eu fiquei em casa Deu pra mim Matar a saudade Da minha família Fazer o que eu precisava fazer E tá bom Agora eu vou lá Se Deus quiser amanhã Tá agendado pra amanhã cedo Eu derrubo no chão Depois eu vejo Pra onde nós iremos Tá bom Talvez gente Ali de Criciúma Eles mandem Carregar alguma coisa Pra São Paulo Às vezes manda pra Maravilha Vazio Entenderam Carregar lá o leite Lá pra São Paulo Os atacadão Da vida de São Paulo Os açaí da vida Então tudo é uma caixinha De surpresa Se carregar pra São Paulo Eu vou pra casa de novo Daí o tirador de folga Vai e descarrega de novo É assim que funciona Ah Atenção Atenção Radar fixo Limite 80 Limite 80 Limite 80 Limite 80 Trilhe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TENÇÃO! A CIDADE NO BRASIL 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 Essa serra aqui é uma serra comprida, viu, galera? Bem comprida ela mesma. Olha lá, ó. Vou usar o freio de serviço aqui, senão não dá. Vamos lá. Atenção, radar fixo, limite 60. Olha, galera, vocês observaram que está quase parando? Agora eu só controlo aqui na manopla, ó. Soltei, ó. Agora eu irei só controlar aqui na manopla do freio a motor aqui, ó, tá? Agora eu vou puxar para o estágio, 2. Só para manter, ó. Estão vendo? Tá. Só para manter a rotação de 2.200 aqui. Vou pra direita aqui Mas sendo que na verdade Eu nem precisava ir pra direita Sendo que ali na frente Vai estreitar a pista, entendeu? Ou seja, essa faixa adicional Ela vai acabar Essa faixa adicional vai acabar, entendeu? Vamos lá Só lembrando a vocês Que esses radares São tudo de 60 por hora Tá bom, pessoal? De 60 por hora, tá? Serra de Garuva Vou puxar mais um estágio aqui Deixa eu só fazer essa curva Vou puxar mais um estágio Puxei Soltá-lo Vou puxar mais um estágio Vou puxar mais um estágio Eu irei reduzir aqui, pessoal Porque a serra não acabou ainda, tá? Vou puxar mais um estágio Vou puxar mais um estágio Então, vou puxar mais um estágio Então, eu vou puxar mais um estágio Atenção, radar fixo, limite 80. Atenção, radar fixo, limite 80. Só no freio motor, vocês estão observando aqui, olha a rotação de 2.600 RPM. Bem tranquilo, galera, tá? Bem de boa, tá? Agora, aqui, como já tá começando a empurrar um pouco mais, eu vou segurar um pouquinho no freio aqui, olha, vou segurar, olha, olha, vou segurando no freio, mas pra aqui, olha, vou colocar uma cesta aqui, olha, e aqui tá empurrando mais. Pra mim, não tem que utilizar a frente de serviço. Aqui eu já consigo manter, olha, aí, 2.200 RPM, tá vendo? Descida padrão de certo, tá? Pronto. Não precisa usar a frente de serviço, é só descer assim, tá? Olha o colega aí, os colegas aí, ó, pra descer só na caixa. Olha o profissionalismo do cara aí, pra descer. Aqui, ó, que são áreas de escape, tá bom, pessoal? São áreas de escape aqui, ó. Acaba o freio, é só jogar aí pra dentro, olha. Aqui eu vou ter que usar o freio de serviço. Aqui eu vou ter que usar o freio de serviço. Aqui eu vou ter que usar o freio de serviço. E aí E aí E aí E aí Estão vendo essa carreira aí na frente? É um caminhão que dá firma Eu na verdade nem faço ideia De quem possa ser esse colega aí, tá? Esse aqui é da empresa aqui, ó Olha como que ele está descendo, tranquilo Tá? Descendo de boa também, ó Muita responsabilidade, tá? Beleza, pessoal? Agora pode soltar Acabou a serra Acabou Tá bom, gente? Beleza? A vocês que assistiram até aqui Eu agradeço O meu muito obrigado Ó Eu não estou conseguindo nem Nem falar direito Porque meus ouvidos estão tapados, galera Tá bom? Tá? Fim da Serra de Garuba Beleza, pessoal? Fim da Serra de Garuba Vocês que assistiram até aqui Eu agradeço, tá? E até os próximos vídeos Se Deus quiser Se Deus quiser aí, pessoal Tá? Se Deus quiser Até os próximos vídeos Estarei, se Deus quiser Hoje chegando Ali Em Criciúma, tá? Minha descarga pra amanhã lá Se Deus quiser Daqui lá eu peio Que eu esteja aproximadamente Aos 350 km Do Criciúma Eu irei parar lá em Itajaí Vou tomar uma ducha E eu já vou direto pro cliente Entendeu? Eu irei seguir direto pro cliente lá E dormir lá na porta hoje Já tem lugar de ficar Amanhã cedo eu levantar Apresentar as notas Se Deus quiser descarregar E depois Se Deus quiser Que eles irão me arrumar Tá bom, galera? Beleza? Então Um abraço Fiquem com Deus E até O próximo vídeo, galera Olha aqui como Que o fio está descendo aqui, ó Tá? Aqui pode deixar descer assim, ó Que não dá nada Tá? E aqui agora É só baixar Não estou brincando 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 Aqui na esquerda Tem velocidade suficiente Pra passar o colega Pra acelerar Beleza pessoal? É isso aí Então fim, fim, fim Fim do vídeo Vocês que assistiram até aqui O meu muito obrigado Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Valeu gente, brigadão Até o próximo capítulo Se Deus quiser Olha, o meu ouvido está entupido Não estou conseguindo Estou falando com bastante dificuldade Porque o meu ouvido entupiu Descendo a sério Um abraço, muito obrigado E até o próximo vídeo Se Deus quiser, fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Valeu, pessoal Fui, até os próximos vídeos Se Deus quiser aí Valeu, obrigado você que assistiu até aqui Com Deus Tchau